Música Olá, os de Linhares, Souretama e Rio Bananal. Oi, tudo bem? O Ronda está começando. Olha, ontem o repórter Cláudio Henrique deu esta informação que eu vou mostrar agora. O homicídio registrado no Interlagos. Tem informação do Cláudio aí? Cláudio Henrique deu essa informação. Põe no ar. Ao chegar ao local onde o filho foi violentamente assassinado, a mãe da vítima chegou a desmaiar no meio da rua. Jardiel Siqueira tinha 18 anos. Ele foi morto com vários tiros no começo da tarde desta quinta-feira, nesta movimentada avenida do bairro Interlagos. O atirador, segundo informações, trajando camisa rosa, boné e calça escura, não se intimidou em matar a vítima na presença de várias pessoas que estavam na rua. Segundo testemunhas, o jovem veio até esta barbearia na avenida Castro Alves, aqui no Interlagos, e pediu para usar o banheiro. Ao sair, foi surpreendido pelos disparos e morreu no local. O autor dos tiros fugiu de bicicleta. A polícia civil já iniciou as investigações do caso. Um familiar de Jardiel confirmou que o rapaz tinha envolvimento com as drogas, mas que vinha tentando mudar de vida. Centenas de pessoas se aglomeraram na rua onde ocorreu o crime, aguardando a perícia da polícia civil, que só chegou ao local várias horas depois. A polícia já pediu imagens de câmeras instaladas na região para dar sequência às investigações. O delegado de crimes contra a vida de Linhares pediu para que quem tiver informações que levem ao suspeito do crime, que ligue anonimamente para o telefone 181, o disco de denúncia da polícia civil. Mas é isso aí. Agora, eu vou dar a informação da prisão do autor desse caso. Daqui a pouco, quem matou, como matou e por que matou. Eu só posso adiantar que trata-se de um menor de idade mais uma vez, na cena de um crime. Crime como vítima e também como autor. Nós vamos trazer todos esses detalhes. É ruim para Linhares dar esse tipo de informação, mas infelizmente é essa que eu tenho. Menos pior que a polícia resolveu o caso. E aí agora já é mais um homicídio com o caso finalizado. O menor vai ser levado para o Iazes ou, se não tiver vaga, vai ser levado para Vitória, um dos assuntos do Honda. Eu quero trazer também um caso lá de Soretama. O povo lá de Soretama muito me assiste e gosta do Honda. Quero trazer as imagens que chegaram agora há pouco de Soretama. É interior, é patrimônio da lagoa. Lá está acontecendo um protesto. Tem um agricultor que ainda insiste em abrir o poço artesiano nas proximidades de uma lagoa que está quase seca. Os moradores não estão gostando dessa história, até porque Soretama convive com a falta de água, gente. Então, eles querem uma tomada de decisão lá para resolver o problema. E aí a prefeitura não se manifestou hoje de manhã. Mas existem órgãos estaduais que podem também resolver esse problema. Mas o registro é, ó, manifesto, hein? A estrada que dá acesso a patrimônio da lagoa está bloqueada. E daí, ó, essa estrada é o único acesso. Sem isso aí, o motorista tem que voltar, pegar a BR-101 e passar por outras estradas vicinais. O prejuízo é grande. É assim que começamos, então, no rádio ou na TV. A notícia chega até você. Vamos mostrar as imagens do homicídio de ontem no bairro Interlagos, por gentileza. Edição, vamos lá? Coloque aí imagens lá do bairro Interlagos, porque ontem teve homicídio registrado. Tá aí, ó, essas são as imagens, tem um menor estirado no chão e estão recolhendo. Me parecem parentes, não é? Parentes que chegaram logo depois do acontecido. Foi por volta das 14 horas de ontem, quando as informações já davam conta de tiros no bairro Interlagos. De costas aí, você está vendo o delegado André Jareta, que é o delegado de crimes contra a vida. E a polícia militar. As polícias estão fazendo um excelente trabalho aqui na nossa região. Isso é muito triste de ver, né? O parente chega ali, é o Jardiel. De prenome Jardiel, a vítima que levou pelo menos quatro tiros. E aí, logo depois disso, começaram as investigações para tentar elucidar o caso. Quem matou o Jardiel? Volta aqui para mim. Horas depois, a polícia já tinha quem matou. A motivação do crime já tinha tudo. Levantou tudo. Pasmem, um menor de idade cometeu esse homicídio. E pior ainda, ele premeditou o caso. Marcou o encontro. Diz que ia comprar droga desse rapaz, que foi encontrado com pelo menos seis pedras de craque, aproximadamente. Tinha no bolso dele. Ele, de fato, foi vender a droga para o matador. O matador marcou o encontro com ele e aí desferiu os tiros. Marcou uma emboscada. E aí, a vítima caiu. Acabou pagando um alto preço. O delegado de crimes contra a vida me recebeu hoje no setor de investigação, que anunciou a prisão do matador. Vamos às informações, então. Põe no ar. O tempo da morte até a solução do problema, a morte do Jardiel, ontem, no bairro Interlagos, durou realmente muito pouco. O setor de investigação agiu muito rápido. A equipe trabalhou de forma intensa para dar essa resposta para a comunidade. E hoje já tem todas as informações de motivação de mais um homicídio registrado no bairro Interlagos. Para saber disso, eu vim aqui, setor de investigação, polícia civil, o acesso é restrito, porém liberado para nós da imprensa, onde nós vamos saber exatamente o que aconteceu neste caso. O delegado André Jareta comandou toda a equipe dele nesse processo de investigação, até chegar até o autor. Delegado, como é que foi chegar ao autor da morte do Jardiel? Logo depois do crime, nós fomos até o local, realizamos os primeiros levantamentos. E com a ajuda da população, conseguimos obter o nome de um suspeito. Com o nome dele, então, obtivemos o seu endereço. E aí fizemos uma equipe com todos os policiais civis daqui da Regional de Linhares, com todos os policiais da Patrimonial, da DIPO, que não mediram esforço para a gente poder prender e dar uma resposta imediata para a população linharense. Felizmente, obtivemos êxito, localizamos o autor na casa, em sua própria casa, que de imediato confessou o crime. Agora, o mais interessante é saber detalhes do depoimento. Trata-se de um menor de idade. O que foi que ele disse? Qual foi o fator motivador para esse homicídio? De acordo com o adolescente, ele decidiu praticar esse homicídio porque, há cerca de uns três meses atrás, a vítima teria desferido um tapa em seu rosto, após um desentendimento. E aquilo gerou uma mágoa nele. A razão pela qual ele foi juntando dinheiro até comprar uma arma, e aí tramou todo o cenário para poder assassinar a vítima. Agora, foi um crime premeditado, delegado? Ele traçou todos os detalhes? A polícia levantou isso? Isso. De acordo com o autor, ele simulou que queria comprar seis pedras de crack da vítima. E a vítima se propôs a vender. Combinaram o local para o pagamento e a entrega da droga, e esse local foi o local do homicídio. Quando o autor chegou para a suposição de comprar a droga, a vítima estava lá até com a droga para entregá-la. Ele já o recordou do tapa que havia desferido, e em seguida, sem dar chance para a defesa, e já descarregou a arma contra a vítima. Delegado, o autor já ia completar 18 anos. Antes disso, ele cometeu o crime. Também faz parte da premeditação, talvez, do caso? É. Infelizmente, é um mal que a gente tem que lidar. O adolescente estava prestes a completar 18 anos. Já daqui a alguns meses, ele completaria. Isso pode ter acelerado a sua intenção, porque ele é sabedor. Ele já tem 21 passagens pela polícia, o adolescente. Infelizmente. E ele é sabedor de que, se ele esperasse alguns meses para concretizar o crime, a punição seria muito mais dura. E, como ele é adolescente, infelizmente, não é da forma como nós esperamos. Mas também não vai sair impune, graças ao serviço da polícia civil. Nesse caso, foi apreendido. Ele vai ser levado para o IASIS? Já existe essa confirmação? Ele ainda está por aqui? Sim, ele vai ser levado para o IASIS. Então, logo, o juiz determina qual local que ele vai. Certamente, será por IASIS de Linhares. Pois é. Foi mais um caso, então, resolvido pela polícia civil. A equipe que acompanhou o delegado André Jareta, em mais esse caso, dando respostas para a comunidade do bairro Interlagos, em mais um caso de homicídio na cidade de Linhares. Pois é. Então, para você que está ligando a TV agora, o que eu acho muito difícil. Tem gente que já faz um plantão ali na frente da TV, só para acompanhar o Ronda. Retoma as imagens lá, por gentileza, que eu quero explicar essa história para a gente fechar. O homicídio registrado, cuja vítima de prenome, Jardiel, acabou pagando o alto preço do homicídio. Olha os parentes na hora que chegam aí. É triste demais ver um negócio desse. É muito triste. Já deu entrada no serviço médico legal e deve seguir para a sepultura ainda hoje. Pelo menos essa é a previsão. O matador do Jardiel, que é menor de idade, iria completar 18 anos nesse ano. E aí, em depoimento, ele diz assim, poxa, vou completar 18. Eu tenho um problema para resolver, então vou resolver agora, antes de completar os 18. Está lá no depoimento. E tem mais, nessa história toda, ele premeditou tudo. O Jardiel estava na barbearia que aparece nas imagens. Aparece aí uma barbearia. Olha lá. Ele está nessa barbearia porque o matador ligou para ele e aí marcou o encontro. Olha, estou indo aí. Você tem um negócio para me vender? Era entorpecente. Qual é a prova da polícia? A prova é que no corpo, no bolso do Jardiel, foram encontrados os entorpecentes. Batendo exatamente com o depoimento do menor que foi dado lá na 16ª delegacia. E aí, quando o matador chega lá, estava o Jardiel. Seu algoz, que teria desferido um tapa na cara dele. Aí vem o principal motivo. Esse foi o principal motivo levantado para cometer essa atrocidade que nós estamos mostrando. O Jardiel teria dado um tapa na cara do rapaz. E aí ele decidiu, vou tirar a vida dele, mas tem que ser antes de completar 18 anos. Aí, quando a gente defende aqui que a lei precisa ser revista, precisa ser mudada, tem muita gente que não concorda já de cadeira, sentado numa cadeira. Agora, analisa uma situação dessa aí e me diga. Analisa uma situação dessa e me diga se são favoráveis ou contrários. O cara já premeditou, não, vou completar 18, então tem que matar agora. Eu vou matar agora, porque senão a pena que vai recair sobre mim vai ser muito grande. Então, eu preciso dizer isso aqui. Eu não sou formado em direito, não. Eu sou formado em comunicação social com habilitação para o jornalismo. Mas eu preciso dizer que é um absurdo. E alguém precisa fazer alguma coisa seguramente. Tem muitos congressistas que hoje falam em resolver isso, rever a lei do menor e maioridade daqui e dali. Mas são esses casos que precisam cair na mesa deles, para que eles analisem de fato. É mais ou menos por aí. Gente, daqui a pouco eu vou mostrar a situação de funcionários de uma escola que fica no bairro Nova Esperança. Tenho as imagens da escola? Eu quero mostrar. Eu estive na escola Adelson Del Santo, que fica no Nova Esperança. E lá nessa escola eu tive relatos gritantes. Funcionários que estão sendo agredidos. Nessa escola aí, uma funcionária foi agredida hoje de manhã. Eu conversei com funcionários que viram, que presenciaram e que pedem providência. Logo depois do acontecido, os guardas municipais, guarda civil municipal, chegou lá juntamente com a polícia militar. Mas aí o negócio já tinha sido feito. O agressor fugiu. Eu vou mostrar toda essa história daqui a pouco no Ronda. Não perca. De volta com o Ronda da TV. Gente, eu estive hoje na escola Adelson Del Santo. Me ligaram logo de manhã. Zé, tem um problema aqui para resolver. Gente, o professor, ele já enfrenta um problema salarial gravíssimo. Eu acho que o professor deveria receber muito melhor do que recebe. Agora imagine o professor sair de casa às seis horas, cinco e meia. Aí ele vai para a escola e chega lá, ainda é agredido. Foi exatamente o que nós constatamos. Eu fiz matéria disso nessa escola Adelson Del Santo, que fica no bairro Nova Esperança. E é claro que os professores querem providência, seguramente, do poder público. A ala da segurança precisa botar a mão nessa história para tentar resolver. O agressor que agiu nessa escola, ele não foi preso. Eu tenho as informações. Põe no ar. A escola Adelson Del Santo, que fica na avenida principal do bairro Nova Esperança, foi palco de agressão, que motivou as presenças da Guarda Municipal e da Polícia Militar na manhã desta sexta-feira. Um funcionário pediu socorro às autoridades depois de ser agredida por um morador, que supostamente seria menor de idade. A funcionária agredida não será identificada, mas confirmou o crime. Hoje mesmo eu fui agredida na entrada por um meliante. Do nada, eu simplesmente pedi para ele descer do portão, porque ele estava se pendurando, e ele me agrediu e, de boa, falou que ia me dar paulada, qual era a minha. Então é tenso. Nós vivemos um clima tenso, sob pressão. Para que o fato não volte a acontecer, ela pediu apoio das forças de segurança. Precisamos urgentemente de um guarda municipal aqui, dando apoio diariamente. Nós tínhamos, e isso já amenizava pelo menos 70%, intimidando esses meninos que chegam até o portão, que ficam chutando, fumando, xingando, entendeu? Já dá uma intimidade, uma represália para eles. Depois da consumação do crime, um clima de medo tomou conta dos prestadores de serviço da unidade de ensino. Os relatos de agressões não são novos, inclusive de uso de entorpecentes no entorno da escola. É o que revela este outro funcionário. Então, os meninos vêm aqui e ficam mexendo com os alunos aqui na parte de dentro, fumam também, aí acaba soprando fumaça lá para dentro da escola, e os meninos ficam muito alvoroçados também. Então, assim, é uma situação muito difícil. Minutos depois do relato da ação criminosa na escola, a guarda municipal chegou ao local. Pouco tempo depois, foi a vez da polícia militar. Mas aí o agressor se evadiu, tomando rumos até agora ignorados. As duas guarnições atuaram no entorno da unidade de ensino, fazendo momentânea vigilância. Tem sido muito comum a polícia receber informações de agressões e de pessoas fazendo uso de entorpecentes aqui nas proximidades da escola que fica na rua principal do bairro Nova Esperança. Agora, um detalhe que chama a atenção. Perceba o tamanho do muro que cerca a escola. Ele foi aumentado exatamente para evitar a presença das pessoas que fazem o consumo de entorpecentes e chegam até a agredir funcionários e alunos. Uma terceira funcionária afirmou que o muro, de fato, foi levantado para inibir a ação de pessoas estranhas que fazem uso de entorpecentes e até invadem a escola. E por causa do clima de medo, não está descartada a possibilidade de manifestações para chamar a atenção das autoridades de segurança. E nós precisamos de guarda municipal, uma viatura passando aqui, porque já subiram o muro da escola. Mas nós temos que subir mais até onde? Porque eles pulam assim mesmo. Nós acordamos cinco e meia da manhã, fazemos plano para dar aula, para chegar aqui e ter a vida ameaçada. Então, acho que precisamos de uma atitude dos responsáveis pela segurança da escola. A escola é uma escola pública. Nós precisamos de guarda municipal. Fernando Nogueira, guarda civil e presidente da associação que representa a categoria no norte do estado, disse que o atendimento foi feito e que vai haver maior atenção com a região do bairro Nova Esperança. Mas nós iremos permanecer durante o dia de hoje no bairro Nova Esperança, até para que todos vejam que a guarda municipal está presente. E a escola e toda a comunidade, ela pode sempre contar com a guarda municipal, que a gente está preparando, nós estamos buscando uma forma de estar atendendo esses pontos mais críticos. Essas situações estão sendo monitoradas, estão sendo feitos levantamentos, enumeradas as situações, para que a gente possa deslocar um efetivo maior nesses pontos mais críticos da cidade. Pois é, se não bastassem os salários, que já não estão lá essas coisas, ainda tem isso aí. Absurdo, tomara que tomem providência sim. No próximo bloco eu vou falar de um falso policial ambiental. Daqui a pouco você não pode perder. Não posso deixar de lembrar do WhatsApp do nosso programa 998 50 60 60. Tem muitos lá mandando fotos e muitas ações que são vistas pela cidade de Linhares. Mande para cá que nós vamos registrar tudo, como é o caso lá de moradores de Soretama. Mostra de novo lá no interior de Soretama, tem um manifesto acontecendo agora. E o manifesto é de interrupção da estrada que dá acesso a patrimônio da Lagoa. Eu quero lembrar que essa estrada aí que eu estou mostrando é o único acesso para as demais localidades. Fechou aí, acabou. Aí tem que voltar para a BR-101. Eles estão protestando contra agricultores da região que ainda foram ou abrem poços artesianos. Só que a Lagoa de O Paraná está secando. Então é uma preocupação que tem embasamento, tomara que as autoridades falem a respeito disso aí. Agora eu quero mostrar um falso policial que saiu apreendendo um monte de passarinho, um monte de bicho, um monte de animais. De repente era policial falso. Levou os animais para a casa dele. Foi descoberto e preso. As informações agora no Ronda. Sabiás, coleiros, sanhaços e até curiós. Todos esses pássaros foram apreendidos pela polícia ambiental na casa deste homem em Vila Velha. Segundo a polícia, o homem se passava por policial e também por agente de fiscalização ambiental para poder apreender os pássaros. Ele praticava esse tipo de golpe há pelo menos um ano. E admite que já perdeu as contas de quantas vítimas fez. Quantos pássaros o senhor já deve ter roubado aí? Não sei não, eu já perdi até as contas. Mais de 20, mais de 30? Ah, mais. Mais de 100? Não, mais de 100 também não, né? Ao falar com a reportagem, o homem não se envergonha. Eu sou fascinado de passarinho. Eu ia fazer isso. Mas você acha que é certo? Certo não é não. Nada que é certo, eu estou roubando. Entendeu? Você não pensava nas vítimas? Não, pensava não. Essa mulher que não quer se identificar foi uma das vítimas. Ela conta como o homem agia para conseguir os pássaros. Ele falou que recebeu uma denúncia de pássaros, que ele é da polícia ambiental e que ele recolheu os passarinhos. Perguntou se tinha o documento. Aí meu pai respondeu que não estava ali. Tinha documento, mas não estava ali. Estava com o meu marido, que estava trabalhando. Aí ele quis entrar e recolheu os passarinhos assim mesmo. Sandro foi preso na manhã desta terça-feira. Para chegar até o suspeito, a polícia teve a ajuda do serviço de inteligência. Uma vítima desse cidadão, ela foi na corrigedoria ontem e fez a denúncia. E nisso, quando ele fez o ato, lá na hora lá, eles conseguiram tirar uma foto dele usando um veículo, um setor em Picasso, cor prata. E nisso, a foto dele foi divulgada nas redes sociais. E através dessa denúncia, o nosso serviço é reservado, inteligência, ficou em cima e em cima. E hoje, tivemos êxito de capturar esse elemento. Agora, Sandro pode responder por crime ambiental, estelionato, entre outros crimes. Não vou fazer mais isso não, não preciso disso não. E agora que o senhor foi preso, o que o senhor pensa disso tudo aí? Vai mudar alguma coisa? Quando sair, vai continuar fazendo? Não, quando sair, eu vou fazer mais nada não. Tá preso, tá rindo desse jeito, então tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Gente, teve manifesto de moradores que moram no entorno de Regência e eles também bloquearam uma das estradas de acesso. Lembraram lá da Samarco, lembra da Samarco? Tenho essa informação, né? Põe no ar. Quem chega à Regência está se deparando desde as oito e meia da noite de quarta-feira com grades de contenção, que foram colocadas de um lado a outro da estrada. Os moradores interditaram a entrada da vila para protestar pelo fornecimento de água de melhor qualidade e pelo auxílio financeiro prometido pela Samarco. A nossa preocupação em primeiro lugar é a água, dessa água ser potável ou não. E em segundo lugar, a questão dos cartões, que é um benefício que a Samarco está dando devido ao advento da barragem lá em Bento Gonçalves. E nós queríamos alguém da Samarco que verdadeiramente poderia responder alguns questionamentos. Segundo os moradores, muitos estão passando por dificuldade financeira. Não tem mais hóspedes, não pode contratar mais ninguém para trabalhar para eles mesmo que venha, entendeu? Porque acabou tudo. Aqui todo mundo. Agora, por que? Só eles e nós não. Porque só um pescador, só ribeirinho. Não, gente, nós também temos nossa necessidade. Nós precisamos. Fica difícil, né? Fica muito difícil. A gente tem relatos de comerciantes que estão sem pagar água, sem pagar luz, porque houve uma quebra da economia de regência. Regência, ela não fica, né? Às margens de uma BR. Então, as pessoas vêm aqui para visitar. Seu Adenilson tem pousada na vila desde os anos 90 e não sabe mais o que fazer para driblar a crise financeira e a falta de água de boa qualidade. Nos outros carnavais, se eu tivesse 50, hoje eu tenho 15 suítes. Se eu tivesse 50 suítes, eu encheria todos. E nessas 15 suítes, perante o Réveillon e carnaval, 10, 8, 10 suítes que eu bloqueei. A água que está chegando, as torneiras das residências, segundo os moradores daqui da vila de regência, é de má qualidade. Isso quando a água chega. É isso mesmo, dona Aldineia? É isso mesmo, com certeza. Antigamente, nós tínhamos água limpinha, boa de beber, sem sal, sem nada. Só que agora, nós tínhamos água salgada, entendeu? E semana passada, nós tínhamos três dias sem água. Ninguém falou para a gente por que falta água. Tomemos aquela surpresa. Depois disso, a água voltou, mas voltou desse jeito que está. Não tem condições mais de lavar uma roupa branca, você entendeu? Você liga a torneira. De manhã cedo, a água está preta. Quando você joga aquela água fora, que você não pode tossir uma roupa branca e nem lavar, fica aquele minério no fundo, aquela lama preta, entendeu? E para você retornar aquilo, você tem que vigiar a hora que vem aquela água limpa para você, que você não sabe o horário. Os moradores, logo no início da tarde desta quinta-feira, conseguiram se reunir com o diretor da empresa responsável pelo abastecimento de água no município, com o intuito de esclarecer dúvidas sobre a qualidade da água e sobre o transporte, já que a mineradora Samarco anunciou a suspensão do abastecimento na vila a partir de sexta-feira. A promessa da Prefeitura de Linhares é de que a comunidade não ficará desabastecida. Mas uma coisa é verdade, para a gente fechar o Ronda. Essa história de impeachment, que estão discutindo aí, tira Dilma, bota Dilma, tira Dilma, bota Dilma, fez o povo esquecer um pouco dessa história da Samarco, dessa cagada provocada aí pela Samarco. Tem que voltar a discutir esse assunto, não tem não? Os moradores de regência acham que sim. Ronda fica por aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Segunda-feira estaremos de volta, um grande abraço a todos. Até lá, tchau, tchau.